Eu já começo o Balanço Geral com a greve dos servidores municipais em Ribeirão Preto. Agora pela manhã teve manifestação em frente à prefeitura. A reportagem, se der para colocar no telão, já traz para cá, olha só, hein? Aquela rua ali, Américo Brasiliense, no centro de Ribeirão, ela ficou fechada durante todo o protesto. Os servidores pedem aumento de salários e o Balanço Geral foi até lá com o nosso Guilherme Campos. Veja! Servidores municipais de Ribeirão Preto ficaram hoje de manhã em frente à prefeitura de Ribeirão Preto, na rua Américo Brasiliense, no centro de Ribeirão Preto. Olha só, a prefeitura ficou um pouco à frente daqui onde nós estamos. Você acompanha aí nas imagens do nosso cinegrafista Roberto Luiz. Nas primeiras horas da manhã, os servidores municipais estavam apenas na calçada, na calçada do lado aqui da prefeitura e do outro lado. Depois disso, os manifestantes ocuparam a rua e também as calçadas. Você acompanha aí muita gente aqui em frente à prefeitura. Na frente do prédio da prefeitura, guardas municipais fazendo a segurança. Também tem policiais militares por aqui. Essa manifestação acontece em frente à prefeitura na rua Américo Brasiliense, quase esquina com a Tibiriçá. Você vai acompanhando aí nas imagens do nosso cinegrafista Roberto Luiz. Caixa de som, alguns servidores segurando alguns cartazes. Estamos em greve, você acompanha aí. Servidores municipais querem um aumento de 16%. O prefeito do Artinogueira autorizou apenas 6%. E aí o trânsito está complicado aqui no centro de Ribeirão Preto. E a gente vai caminhando para mostrar agora como está a situação do trânsito. Nós vamos mostrar que temos agentes de trânsito aqui na Álvares Cabral com o Américo Brasiliense. Os ônibus já foram desviados. Então aqui é um corredor de ônibus. Os ônibus que subiam aqui pela rua Américo Brasiliense já estão tendo que virar na rua Amador Bueno. Porque não tem condições de passar por aqui. Antes a interdição acontecia aqui. Então os ônibus conseguiam chegar até aqui na América Brasiliense com a Álvares Cabral. Agora não. Os ônibus que seguem pela América Brasiliense já tem que virar na rua Amador Bueno. E aqui também já está interditado na rua Álvares Cabral com a rua Américo Brasiliense. A gente vê que lá na esquina tem uma caminhonete da Transep. Olha só. Então agentes de trânsito também estão por ali. Lá na São Sebastião com Álvares Cabral o trânsito já está interditado. Qual o objetivo de vocês? Por que essa greve? Bom dia. Bom dia. Eu quero que a população entenda muito bem que em primeiro lugar a greve é o último instrumento que o servidor se utiliza. Nós primeiro tentamos todos os diálogos. Mas infelizmente esse prefeito não age como um gestor, não age como um administrador competente e não quer conversar com os trabalhadores. A categoria decidiu em assembleia 16% de aumento, sendo a inflação do ano, do período, mais 10% de aumento real. Agora, se o prefeito e os vereadores tiveram a capacidade de admitir as perdas de todo esse período para eles, nós queremos ter o mesmo tratamento. Então, que ele negocie. Nós gostamos que, nós queremos que ele sente para negociar, como um gestor competente deve fazer. Como é que estão os serviços em saúde, educação? Os servidores têm a responsabilidade com o seu povo e 30% está sendo mantido, como é de lei de greve. Agora, a adesão está grande e vai aumentar. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. É isso. Então, por enquanto, greve por tempo indeterminado dos servidores municipais de Ribeirão Preto. Você acompanha aí que cada vez mais, né, a gente acompanha a rua Américo-Brasilense em frente à Prefeitura ficando tomada por servidores municipais, né. Você acompanha aí que a todo momento mais servidores vão chegando de Ribeirão Preto. Guilherme Campos. Olha, todo o trabalho e toda a revolta também por parte do sindicato, por parte aí da maioria dos servidores que acabaram aderindo a essa greve. Me dá imagens, mais uma vez, da manhã, imagens que você está vendo aqui na tela do Balanço Geral e nós questionamos a Prefeitura. Em nota, a Prefeitura de Ribeirão Preto informou que, após as negociações com os representantes do sindicato, ofereceu um valor de reajuste salarial em 6%. O mesmo percentual também vale para o Vale Alimentação. Esse valor reflete o atual quadro orçamentário da Prefeitura de Ribeirão Preto, projeções de receita e despesas e também análises para evitar o comprometimento com gastos com o pessoal em respeito aos limites da lei de responsabilidade fiscal. A nota da Prefeitura de Ribeirão disse ainda que o sindicato não aceitou essa proposta. A administração municipal, então, ingressou com uma ação judicial para garantir os serviços essenciais para a população. Em uma decisão liminar, o Judiciário garantiu a manutenção de 100% dos servidores públicos em serviços essenciais do município, como saúde, educação, assistência social, água, esgoto, departamento de bem-estar animal e serviços de infraestrutura em macro e micro drenagem. Nas outras áreas, a Prefeitura disse que a manutenção deverá, no mínimo, ser de 70%. A administração municipal ainda falou que respeita o direito de greve e que irá seguir todas as decisões judiciais. Além disso, nenhum servidor deverá ser impedido ou constrangido em exercer o seu direito de trabalhar. Eles e aqueles que aderiram à greve deverão ter suas faltas descontadas. A Justiça também determinou ainda multa de 100 mil reais por dia, caso o sindicato descumpra a decisão. Então, agora, vira uma queda de braço. De um lado, o sindicato diz que vai manter 30%, que para eles é o previsto em lei. A Prefeitura fala em 100% em serviços essenciais e 70% nos demais serviços aí, onde os servidores municipais exercem os seus cargos. E a situação é essa, uma queda de braço muito grande. Porém, de um lado, nós temos os servidores que acabaram de acompanhar um reajuste no salário do prefeito, no salário do secretário, salário de vereadores, um reajuste alto acompanhando o déficit da inflação do período. Fala, olha, nesse tempo o nosso salário ficou defasado em relação ao aumento dos preços, em relação à inflação. Aí, de repente, eles usam esse argumento e conseguem um reajuste. Aí, quando o servidor vai lá, usa o mesmo argumento, a gente vê que são pesos e medidas diferentes. A régua que mede o tamanho do reajuste salarial dos políticos, não é a mesma régua que mede o reajuste salarial, infelizmente, dos servidores municipais. É uma briga muito grande. Os servidores estão aí pedindo para que tudo seja aí levado em consideração. Eles falam em reajuste de 16%, o prefeito falou em 6%. Eles falam em mais 10% aí das perdas nesse tempo da questão da inflação. A Prefeitura não responde nada, né? E aí, nesse meio tempo, fica essa questão, olha, vamos sentar, vamos conversar, a Prefeitura fecha as portas e os servidores ficam ali na porta reclamando e fazendo toda essa situação. Infelizmente, que é direito deles, o direito de greve. Porém, quem sofre com tudo isso não é só o trabalhador que precisa do salário e conta com esse reajuste, mas principalmente o povo que precisa daquele atendimento na escola, no posto de saúde, ali na assistência social e não tem porque os servidores estão brigando pelos seus direitos. Claro que ao longo do Balão Geral, nós vamos comentar ainda mais sobre essa questão da greve dos servidores municipais em Ribeirão Preto. A Prefeitura fala em 70% no mínimo em áreas não essenciais e 100% de atendimento em áreas essenciais. Já os servidores não, falam, ó, 30% que é previsto em lei e a gente vai continuar de greve e a adesão continua crescendo. A gente vai voltar com mais detalhes ao longo do Balão Geral ou a qualquer momento na programação da Record TV sobre esse protesto que aconteceu agora pela manhã e a greve que, por enquanto, continua já nesse começo de semana.